Notícia das últimas horas, um casal foi preso aqui em Curitiba, eles estavam com drogas, viu? E a mulher é suspeita de ser gerente do tráfico. Nesta viatura, policiais militares do 20º Batalhão passavam pelo bairro Boqueirão, na região sul de Curitiba, entre a noite e a madrugada. E apesar da chuva, uma mulher estava do lado de fora de um veículo Gol de cor verde e ela mexia em alguns objetos. Isto causou suspeita nos policiais que abordaram a mulher e descobriram que ela estava vendendo drogas no local. A mulher estava com cocaína e dentro do automóvel os policiais encontraram mais drogas. O motorista também foi preso. A equipe realizava patrulhamento ali pelo bairro Boqueirão, mais especificamente na rua Pastor Antônio Hipólito. É um lugar já bem conhecido pela equipe, pela prática de venda entorpecente. Quando avistou uma mulher, que ela estava manuseando um objeto ao lado de um veículo. Ao perceber a viatura caracterizada, ela acabou caminhando mais rápido, se esquivando uma possível abordagem. Sendo abordada na sequência, foi localizado com a mesma 33 pinos de substância análoga à cocaína. A equipe fez buscas próximo do veículo onde ela estava, foi localizado um pote. E dentro desse pote foi localizado R$ 500 em dinheiro trocado. Segundo a PM, a mulher era quem gerenciava a venda de drogas. Os presos confessaram o crime. A mulher confessou a prática da traficância no local e falou que estaria vendendo entorpecente. Já o homem falou que ele que fazia reposição do entorpecente que estava na pista para venda. Os dois foram levados até a delegacia e já contavam com passagens pela polícia. E aí